Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Fossel. Galera, vi esse lançamento na Steam e me chamou muita atenção. Na verdade é um prólogo ainda, mas é muito interessante e dinâmico. Jogo de percepção, agilidade com história bacana onde você terá que cumprir algumas missões. Eu queria aqui antes de começar agradecer a todos os inscritos, a todos que não quiseram se inscrever, mas que deixaram seu curtir nos vídeos. Muito obrigado de verdade, vocês são o combustível principal para que continuemos. Obrigado de verdade, tamo junto e bora lá galera. O jogo se chama Apes The Forgetting Past, acho que é assim que se pronuncia. A história do jogo é a seguinte, após receber uma carta, Leonor parte em uma jornada para descobrir tudo sobre o seu passado. Com habilidades especiais, onde monstros, magia e seres celestiais existem. Leonor é a personagem principal do jogo. No jogo temos esqueletos, seres celestiais, espadas mágicas e um vasto e belo mundo criado em pixel art. Isso tudo junto a uma aventura cheia de mistérios e enigmas, que não podem ser contadas apenas em uma única história. Esse aspecto pixelado ainda faz muito sucesso em jogos galera. O prólogo é o começo das aventuras de Leonor. Jogue a introdução, a ilha de Alton com 5 fases, mais 2 fases bônus de gelo. É apenas o começo né, mas é muito interessante. Não sei se a parte final do jogo vai ser grátis. Então, joguemos aí o prólogo pelo menos galera. Vamos apreciar o jogo que parece ser bem interessante. E como eu disse, curti bastante. O jogo é movido a desafios e a muita, muita, mas muita aventura. Então é aquele jogo que a gente entende que tem que passar as fases e cumprir todas as etapas do jogo. Quem não gosta de zerar um jogo, não é mesmo galera? Ah, e detalhe, o jogo não tem dublagem em português, mas tem interface legendas em português e isso é muito interessante. Para rodar o jogo, você precisa dessa configuração básica aqui. Windows 7 ou superior, como sempre. Processador Intel Pentium 4 ou AMD Athlon 64 3000 de 1.8 GHz. Memória de 2 GB de RAM. Placa de vídeo Radeon X600XT ou GeForce 6800GT. DirectX versão 9.0. Armazenamento, 150 MB de espaço disponível. Galera, o jogo é bem levinho. Pelo menos no prólogo, não sei se as configurações na versão final vai ser um pouquinho mais exigidas. Mas acredito que não galera. Então qualquer computador dá para rodar isso aí, sem nenhuma dúvida galera. Todos os computadores ultimamente tem aí pelo menos 2 GB de armazenamento galera. Então dá para rodar. Sim galera. Esses são os requisitos básicos do jogo. E aí, curtiu? Eu curti esse prólogo galera. Vale muito a pena. Então é isso turma. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nos vemos nos próximos vídeos com muito mais novidades. Não se esquece de deixar a sua curtida e se inscrever se ainda não for inscrito galera. E aos que estão aqui sempre com a gente, muito obrigado. Tamo junto sempre galera. Então falou. Até o próximo vídeo com muito mais novidades. Tamo junto. Dicas, sugestões, reclamações. Deixem aí nos comentários. Pode perguntar tudo aquilo que for possível responder com todo carinho e atenção. Estarei aqui o tempo inteiro para vocês. Falou galera. Então tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.